Uhul galera, os Power Rangers originais voltaram e agora eles estão com toda a força. Descubra tudo aqui sobre o especial de 30 anos de Power Ranger que vai estrear agora em abril lá no catálogo do Netflix. É nostalgia pura, puríssima. Segue aqui o vídeo para saber quem está de volta. Power Ranger é uma franquia famosa que está no ar há 30 anos mantendo fãs ao redor do mundo. Simplesmente 30 anos. Na década de 90 o idealizador estava visitando o Japão e assistiu lá alguns episódios Tokusatsu. A série japonesa de herói voltada ao público infantil. Ele teve então simplesmente uma ideia brilhante. Comparar as cenas da série onde gastaram dinheiro com as lutas e efeitos especiais e inserir os atores americanos para atrair o público lá dos Estados Unidos. Era muito mais barato do que fazer uma série do zero com alto custo com aqueles efeitos especiais. Para interpretar os heróis americanos eles contrataram então jovens que nunca tinham atuado. Desde que tiveram alguma experiência de luta. Já tinham... Você tem uma experiência de luta? Vai entrar lá para o seu Power Ranger. No programa original cada Power Ranger representava uma cor. O Jason ele era o líder na cor vermelha. O Billy o inteligente na cor azul. O Zeke era o descolado na cor preta. A Trínia lutadora na cor amarela. E a Kimberly era acrobata na cor rosa. Ainda durante os episódios tivemos a inclusão de Tommy. O rebelde que ganhou a sua cor verde. O grupo foi recrutado por Zordon. Um ser alienígena que contava então com a ajuda da Alpha. O seu robô. Os seus inimigos eram então a Rita Repulsa e o Lord Zet. Apesar dessa concha de retalhos. A história sim era muito boa. E os personagens eram muito, muitíssimos carismáticos. O sucesso foi estrondoso. Gerando milhões para os idealizadores. Ó. Milhões de verdinha. Tudo que você imaginava foi lançado. Com o Power Ranger. Tudo. Mochila. Boneco. Roupa. Videogame. Material escolar. Tudo aquilo. Porém os atores ganhavam. Uma mexaria. Não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. Olha que bobeira isso aí. Eram forçados a fazer show por todos os Estados Unidos. Muitas vezes sem ganhar nenhum tostão. Por conta disso. Dessa lasqueira aí. Que deu a maior quebra-pau entre os atores e os produtores da franquia. Olha aí que lasqueira nos Power Ranger lá. O Power Ranger vermelho e preto e amarelo pularam fora logo depois da primeira temporada. Na segunda temporada acabaram sendo substituídos por Rocky, por Adam e por Aisha. Na terceira temporada foi a vez do Ranger Rosa sair então e entrar a Kate. Bom, quem passou a ser a segunda Ranger Rosa? O Tommy que é o Ranger Verde original ganhou então assumiu a liderança da equipe quando se tornou o Ranger Branco. Aí um dos melhores Power Ranger na minha opinião. 30 anos mais tarde a franquia continua na mesma dinâmica. Pega a cena dos japoneses e filma parte com os atores americanos. Atualmente é tudo assim filmado na Nova Zelândia para deduzir os custos. Vamos deduzir os custos. Eu arrisco a dizer que continuaram investindo em atores desconhecidos com baixos salários. Coitados Power Ranger aí. Power Ranger não é muito bem remunerada. Os Rangers titulares já mudaram 300 vezes gerando uma nova série de Rangers e produzindo novos personagens. Um que já apareceu em diversas versões é o lendário Tommy. Isso aí para a alegria dos fãs dos Rangers. Foi anunciado então agora um especial de 30 anos com alguns Rangers originais. Vamos ver o que está acontecendo aí. Qual deles que vão voltar? Serem comigo. Eu vou agora falar para vocês. Os atores que interpretam então os Rangers originais Billy, o Azul, o Zack, que seria o preto, estão de volta. Estão de volta. Eles estão aparecendo em destaque inclusive aí no marketing do filme. Ué, mas cadê os outros Rangers originais? Ah, mas cadê? Você deve estar se pensando. E agora, Jones? Cadê os outros Rangers? Cadê as outras lasqueiras aí? Agora vem uma notícia triste. Uma notícia triste. Que pode desengraçar alguns fãs. Os Rangers originais vermelhos e rosa não vão aparecer. Nesse aí não vão aparecer, mas existem motivos para isso. O ator que fez o Ranger vermelho está com vários problemas com a justiça lá dos Estados Unidos. Então por esse motivo, né, está respondendo a um processo aí por fraude aí de auxílio do governo. Então acho que nem foi convidado de repente para participar aí e o bicho pegou nesse aí. Já Ranger rosa, original, é a única que seguiu com sua carreira de atriz fora dos Power Rangers. Essa aí, ó, seguiu certinho lá, fazendo filmes e séries. E também ela esteja sendo um pouco mercenária, porque eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Talvez tenha oferecido pouco mesmo para ela, já que a economia tem sido algo constante na franquia, né. O trailer é nos apresentado, então, que vai acontecer a batalha, então, entre a Rita lá, que vai ter sua versão, a Rita Repulsa, que terá sua versão robótica. Eu achei muito legal lá. Ela foi feita naquele forma de robô. Então ela retorna aí para trazer aí o caos aí. Será que os Power Rangers conseguirão impedir a Rita? Tá, gente, vamos ver, vamos ver. O retorno de alguns personagens clássicos, isso aí tá, a gente tá certo. A gente, ah, não vamos ter todos os Power Rangers originais lá, mas eles vamos mesclar alguns Power Rangers das outras séries. Isso aí é bom. Isso é legal. A gente vai ter todos os Power Rangers. Então, não, talvez não do jeito que a gente quisesse, mas também a gente sabe, gente, que aconteceu lá alguns acidentes. Tanto que o Power Ranger, o Tommy, ele faleceu, a Power Ranger também, a Amarela, ela veio a falecer lá na década de 90, pelo acidente de carro. Então não teria realmente como reunir todos os Power Rangers, né? Mas deu pra ver que o robôzinho, a Alpha lá, ela vai conseguir trazer alguns Power Rangers aí de vários momentos no tempo. Isso que vai ficar bem amostante. Mas pra gente que é fã, gente, acompanhar as lutas lá, é muito igual, é muito igual. O efeito especial é muito igual. Tudo que você vê ali no trailer, ali, ó, é assim, ó, volta, volta aqueles Power Rangers originais, volta toda aquela sensação que a gente tinha lá do tempo dos Power Rangers, cara. É muito legal, é uma homenagem muito bem feita, principalmente, claro, para os fãs, para os fãs da franquia. Se você é fã da franquia, eu tenho certeza que você vai adorar, você olhar aquela roupa, só aquelas roupas originais, originais dos Power Rangers, tá lá. O Megazord, a transformação do Megazord, isso foi muito legal. Tudo que eles fizeram ali, que eles já colocaram, que eles apresentaram no trailer, gente, foi muito legal, isso causa uma emoção. Vamos ver, vamos esperar que tá próximo, tá próximo aí a estreia aí desse Power Rangers e a gente vai trazer todas as informações aqui pra você no canal, fazer um review especial aí sobre esse filme aí. Assim que estrear lá, a gente traz aqui pra gente conversar mais sobre o Power Rangers. E você, você é fã da franquia Power Rangers? Eu sou, eu sou muito franquista, eu sou fã, adoro essa franquia japonês. Esses filmes aí, Jastrow, Changeman, Flashman, isso aí, gente, vai muito trilho. Os Power Rangers, daquela versão americana, também são muito legais. Pra você que não é inscrito no canal, gente, eu vou convidar vocês a se inscreverem aqui no canal pra ficar atualizado. A gente fala sobre filmes e séries aí e muitas outras coisas que você, você gosta. Então, assim, gente, se você não é inscrito, se inscreve aí e acione o sininho. Pra quem ficou comigo até aqui, agradeço. Esse Power Rangers aí, ó, vai ser legal, hein? Um forte abraço e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho